Olá pessoal, bem-vindo mais uma dica a CD Lázaro, já na sua versão 2.26. Claro, todas as versões, a partir de algumas 2.24, outras versão anterior também já tinha, mas eu vou mostrar para você aqui então uma maneira simples de você estar evitando que fique executável longo do seu Lázaro. Quando você vai instalar ele também já diz ali, mas talvez muita gente não saiba. Eu só vou colocar algumas coisas aqui assim, para você botar a diferença aqui. Eu vou botar um botão aqui, botar uma imagem, vou botar... Que é só para compilar mesmo, tá pessoal? Só para a gente ver o tamanho da compilação aí, tá bom? Não vou fazer nada aqui. Bem, eu vou estar salvando agora esse projeto. Deixa eu pegar aqui nas dicas. Eu vou estar salvando esse projeto aí. E a gente vai então, para você entender, se eu salvar aqui Lázaro, diminuindo o tamanho do executável aqui mesmo. Então, eu só vou deixar, não vou nem trocar o nome aqui. Eu vou compilar. Ele pede essa habilitação de bug aqui, tá? Está habilitado lá, eu vou compilar. Enquanto ele compila, vamos então, achar aqui então, também a nossa pastinha, né? Estudo 21. Vou achar aqui o Lázarozinho daquilo que a gente salvou aqui, que é no tamanho executável aqui. Pronto, já está aqui o arquivo, tá pessoal? Dá uma olhadinha aqui. Olha só o tamanho do executável, tá? 21.395 KB. Tá bom? Está vendo aqui, ó? Olha só aqui, ó. Beleza? Agora, fazer o seguinte. Vamos pegar agora, tá? E você vai... Isso é... Normalmente, você vai iniciar o Lázaro, ele vem nessa decoa aqui. Para você diminuir, então, o seu executável, você vai vir em projeto, que você está fazendo o seu projeto aí, elaborando, tá? Você vai vir em opções de projeto. E aqui, pessoal, em depuração. Eu vou dar uma F10 aqui. Aqui, ó, opções de projeto, tá? Aqui, em depuração, você simplesmente vai desmarcar, gerar informações para o depurador, tá? Ele já diz aqui, ó, mais lento e aumenta o tamanho. Dá OK? Prontinho. Agora, vamos compilar novamente. Ó, já compilou, tá? Vou fechar aqui. Vamos verificar, então, aqui, se realmente diminuiu. Vou dar um F10. Olha só. De 21 para 2, 21 mil, uns quebradinhos para 2 mil, quebradinhos cabais. Tá? 2.3 aqui para de 21 ponto alguma coisa, né? Então, quer dizer, é significativo, né, pessoal? Isso se torna bem mais rápido, ok? Ó, se torna rapidíssimo. Tá bom? Então, é essa dica aí que eu queria dar hoje de Lázaro para você. Uma dica pequena, simples, mas que talvez muita gente não saiba, né? E fica vendo aí o executável grande, né? E cada vez que você vai compilar, aparece aquelas perguntas. Aqui não. Aqui não. Aqui é direto. E faz rapidamente, então, a compilação. Valeu, pessoal? Essa aí, então. Dica simples. Até a próxima dica. Um abraço a todos vocês. Visite o meu canal. Dá um like aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.